Ana, vem Ana, posta-me com as mãos. Ana, quero ver com as mãos. Eu não posso me apresentar, pois eu não tive tempo de me preparar. Ana, vem. Eu passei todo o tempo, dormindo nas duas espécies. Eu ouvi falar do Teu nome e do Teu amor do nome. Eu até levantei a mão, mas eu estava muito, muito preocupado. Jesus, eu acreditei na minha mão. Pois aí, eu encadado, eu confesso, eu te deixei de lado. Mas, Senhor, eu preciso me salvar, eu preciso. Ana, Ana. Ana, por quantas vezes, por quantas vezes eu te livrei da morte? Por quantas vezes eu te mostrei o caminho cego e não tivesse te seguir? Ana, por quantas vezes eu te livrei da morte? Por quantas vezes, por quantas vezes, enganava-te a ti mesma, dizendo que eu não existia? Ana, por quantas vezes, Ana, por que eu estou aqui para estar junto daqueles que sabemos? Por quantas vezes, por quantas vezes, Ana, por quantas vezes batia em teu coração? Ana, por quantas portas fechadas em teu orgulho? Por quantas vezes, Ana, por quantas vezes, Ana, por quantas vezes, Ana, por quantas vezes me negaram? Ana, por quantas vezes, 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 Ana, por quant Por tantas vezes eu te neguei, por tantas vezes eu disse, não quero que ele reine sobre mim, mas eu estou arrependida, Senhor, reina sobre mim. Senhor, senta-me ouvir, entrega-me a força, como eu sei, as minhas atividades, as minhas dúvidas, todo o meu ser, divino coração de Jesus, reine sobre mim. Ana, acredita que ele existe, bem-aventurados aqueles que creem, sem ver, filha minha tão amada, peço-lhe então novamente, mostre-lhe em tuas mãos. Senhor, as minhas mãos são vazias, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, chegando, Ana, em tuas mãos, graças às marcas do arrependimento, às marcas da renovação, às marcas de uma vida nova. Lembre-se, que eu também marquei as minhas mãos, em nome do amor, bem, eu vou enxugar toda a lágrima do teu rosto, aqui não haverá mais dor, nada. Entre meu reino, perceba o meu coração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a sua vida, porque eu não sei o que você está fazendo para Jesus. Mas uma coisa, uma coisa tenho certeza, Jesus te ama, e Ele virá ao seu encontro, quando isso quiser acontecer, o que você irá entregar a Ele? O dia, a hora, não importa, o importante é você estar preparado, despertar-lhe agora, enquanto é tempo, pois nem sempre teremos uma segunda chance. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.